O melhor dos quadrinhos. Não é possível. Não acredito. Parque do Bugo em vez de Parque da Mônica? Só pode ser brincadeira. Isso é ridículo. Quem poderia ter uma ideia dessa? Parque do Bugo. Hein? Manfredo, que história é essa? Parque da Mônica. Número 64. Título Parque do Bugo. Página... Isso eu li. Queria saber por que Parque do Bugo. Não temos tempo para explicações. Estamos atrasados. Decore o roteiro. Mas... Perfeito. Mas isso aqui é o Parque da Mônica. Com algumas modificações de mau gosto. Siga o texto! Siga o texto! Oi... Desculpe diretor. O Parque do Bugo. Sempre desejei conhecê-lo. Mais emoção! Mais emoção! Mais emoção! E devolva meus sapatos! Sim diretor. Desculpe diretor. Atenção! Cena 2! Filhotes chegam ao parque! E... 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 Ei, você não é filhote? Não, é só segurar, só tô fazendo uma ponta. Ah, pode dar um autógrafo pra patroa? Claro. Não atei, bubidu! Cena 3! Tomba do Pernadogu! Ação! Se for igual o Pernadinho, é terri, não é terror. Olá, bem-vindos à tumba do Pernadoguinho! Epa! Ficou tudo escuro de repente! Vai virar sabão! Hora do banho! Socorro! Volte aqui, convarde! Ua-ha-ha-ha! Sando azul! Pulgas vampiros gigantes! Quem? Corta! Perfeito! Alguém conhece algum cãim? Que expressão de terror perfeita! Bravo, bubidu! Obrigado, diretor! Já chega! Cena 4! Casa do louco! Oi, você deve ser o Bilu! É Bidu! Foi o que eu disse! Bidu! E esse é o Caim! Quem? Não é quem! É Caim! Mas eu não conheço! Você me chamou! Desculpe! Foi engano! Tá! Zup! Que loucura! É a casa do louco! Quer um chá? Aceito! Socorro! Dona Pedra? Vem que quieta! O que você vai fazer, seu maluco? Chá de quebra-pedra! Experimente! Ops! Não devia ter dito isso! Quê? Oi! Agora me chamaram que eu ouvi! Perfeita! A marrenta esteve perfeita! Que tal um pouco de gelo pro meu pé? Gelo? Isso é frescura de ator! Quando casar, Sarah! Cena 5! Coação! Brinquecão! Ah! Adoro o brinquecão! Tem o circuito de redes da carrocinha! O labirinto de oções! E um escorregador canino que termina numa piscina de bolinho! Ah! Suá! Puh! E nem é meu dia de banho! Perfeito! A água passou aquela emoção! E que chuá, hein, diretor! Já está seco? Acho que sim! Cena 6! Casa da Monicã! Ação! Monicã? Ossinho azul? Monicão? Monicão! Monicão de vestidinho! Riii! Ui! O gênio é igual da dona! Igual o Dulce! Não enche, flocolinha! Nem dulce! Não pode ser um peixe em vez de uma melancia? Mingau! Mingali! De vestidinho! Presta seu alcinho azul! E você é um chupistão, certo? Isso mesmo! Desculpa pessoal, mas vocês estão pagando o maior mico! Desculpe, não entendi! É, tem bicho demais nessa história! Pagar mico é o mesmo que fazer papel de palhaço! Mas fizeram o mesmo com você a história inteira! Hein? É mesmo? Que história é essa? Parque da Mônica 64! Diretor! Não é isso! Por que Parque do Bugo? Respostas na cena 7! Bidu encontra o criador do parque! Ação! Maurício! Eu mesmo! Por que Parque do Bugo e não da Mônica? Ora Bidu! Precisava de um personagem lindo e carismático para um parque! Eu tinha ainda aquele negócio do Quintal Encantado! Com ossos perdidos e... Ops! Oi Bidu, tudo azul? Azul com vermelho? BULGOO! Foi só uma brincadeirinha! Meus irmãos ajudaram também! Irmãos? É! Big Bogo! O parque da Mônica já vai abrir! Limparemos tudo antes! Prometo! Eu só queria ter um lugar de destaque no parque! Boa! Posso conseguir isso! Sério? Mesmo? Para você e seus irmãos! Poxa Bidu! Você é legal pra cachorro! E o que temos que fazer? Dizer a sua frase prediletra! Poxa Bidu! Ei tio! Estou perdido! É boa! Calma! Eu ajudo você! Alô mamãe! E fim! Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e clicar no sininho! Até o próximo vídeo! Amém.